E no vídeo de hoje você vai ver... O Saratrapinha que vão copiar a tática da Laude, presta bem atenção no que vão falar. E o Turro tem algo a esconder sobre o Bak, porque ele não falou, presta muito bem atenção também nisso, tá bom? No que o Turro vai falar nesse vídeo. E o Bak expulsava o Frost da Cal, como assim? Repara aí no que soltaram no chat da personalizada. Já jogador dos Prias, farpa a noise pós-NFA, meu parceiro. Entenda aí o que aconteceu. Torcida pede fluxo, Turro. Será que tem possibilidade de isso acontecer? Análise. Nobreu solta a farpa e fala em responde na mesma hora. Confira no lance. E o restante você já sabe, eu falo no todo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, filho do ego, bora começar. E o Capegui Tropinha atacante, meu parceiro Nato, saiu com a Marianazinha, a social media do Fluxo. Como assim? Comentava. Ele viu, Nato, é negão modinho, eu quero negão Capegui. Análise. Vou anunciar pra vocês mais uma parada, que é um projeto que vem acontecendo aqui em BH. Abri minha hamburgueria e, mano, tô muito feliz com o projeto. Vou mostrar pra vocês aqui o Instagram e tudo mais. E já indicar o melhor hambúrguer artesanal aí pra galera de Belo Horizonte que quiser. Chama a plataforma hambúrguer e a gente vai começar só com iFood e com entrega, que é a mesma coisa. Já o Jota desabafou ontem nas redes sociais. Disse que estava triste precisando de alguém pra acompanhar o mesmo. Disse que estava mais triste que o normal chorando. Não sabe o porquê, talvez seja feio falar isso por aqui. Mas disse também que está aberto a receber ajuda e conselhos pra sair dessa. Logo mais a galera ajudou e ajudou bastante. Ele agradeceu muito e disse que vai dar o melhor pra sair desse momento. Finalizou com nem tudo. É sobre ter dinheiro, fama ou qualquer outra coisa que te faça se sentir bem. Boa noite. Tossemos aí pra que o Joaquinha saia dessa. Vai treinar no ROG quando? Acho que semana que vem eu começo a treinar no ROG, mano. Tô pensando já em voltar pro ROG. Porque se afinal você é presencial, tá ligado? Vai estar no ROG. Na LBFF todos os jogadores têm que jogar no mesmo celular. Depende, tá ligado? Se for presencial, todo mundo vai ter que jogar no ROG, tá ligado? Não pode jogar no iPhone. Sai lá, Topinha. Vamos copiar esse estilo aí de usar habilidades dos personagens da Laude? Ou já copiaram? Preste atenção. É, essa agota eu botei no voo. Rapaziada, o André ajuda sim, mano. Eu não morri pra granada. Foi o nosso coach aí que inventou, tá ligado? Foi o nosso que inventou. Mas quando é que inventou o Scorpion que vão dizer que já usava? É, mas a gente sabe. É normal. É normal o Free Fire. Na verdade, não queria dar o mesmo gole, mas quem falou pra colocar os outros, ele fica alocado. Na verdade, na verdade. E eu falava e vocês falavam que é. Não, não é, não é, não é, não é. Foi uma madrugada que falou na verdade. Meu Deus do céu. Uma madrugada, fala. Uma madrugada, se ele quiser falar na verdade, ele sabe. É, a grande verdade é que eu falei pra usar o André desde a outra do BT. Ah, tá. É uma madrugada mais roubada ainda, tá? Tá mais roubada. Olha lá, ótimo. Olha lá, ótimo. Olha lá, ótimo. Eu tenho certeza que em sábado agora muitos times já jogaram. É, tem dois times aí que já jogaram, já. Viu nós na rodada e já jogou na outra. Uuuuuh. Tá ok, Leo. Dá, dá, dá. Vai servir? Acho que não, rapaziada. Acho que um meta ainda vai ser o CR7, tá ligado? Querendo ou não. Mano, tem muita granada no jogo, então não tem como se trocar, tá ligado? Mano, falar em Bak foi ele que indicou, mano. Foi ele que indicou. Começa com o K e o outro é com o que que eu falei, mano? Um é o que que é com o K, que eu... Ele é bravo. Foi o Bak que indicou, mano, lá no Flux. A gente tava lá trocando a ideia e tal. Aí eu falei que tava com pra gente montar uma base da tropa, queria ver com o pessoal aqui da tropa e tal. Colocar na tarde. Esse campeonato assim, tá ligado? E aí o Bak falou, pô, Capiguin e tal. Esses aqui, assim, assim. Mano, vou dar uma olhada. Inclusive foi ele que tá falando dele aí. Dois novos influenciadores chegaram a Booyah, dessa vez. É a Mariana e o Argonote, meu parceiro. Mercado da Bala. A Kloffi saiu de vez da TCS. Antes estava como manager, agora não está mais. Vai me anunciar no Fluxo quando? Eita, Lívia. Mano, esse mês tem anúncio, vocês acreditam? Final do mês ainda, mano. Eu acho que são dois anúncios ainda. Pela minha conta, né? Eu acho que são dois anúncios esse mês, mano. E essas interações aí, tropinha, com o Macro e o Vitor 7. Voltei com notícias boas e o Vitor interagindo ali. O que será? Tem misterioso na equipe da TSM, tropinha. Seu Call of the Lock misterioso aí? Hum, então vocês estão passando. Não fui eu. Não fui eu que falei nada. Eu não sei também. Vamos ver se o Call of the Lock está online. Porque se ele estiver online aqui, não é ele. Call of the Lock está off. Hum. Call of the Lock está off. Mas ele não está com o skin parecido, não. O skin aqui está muito é feio. E o Renan que está fora da B4, agradeceu pelo tempo que passou os sete meses na organização. Os caras da negativa, os caras da negativa lá não tem safe lá na negativa dele. Eita, os caras estão montando um time aí, viu? O time da base vazou. Não, mas o time da base está muito pior com esses sagazes aqui. Muito pior não, quer dizer, o time da base é bem melhor do que o sagazes aí se apola. Mas ele joga bem de alta, né? E a torcida pediu Fluxo Tour ao Serol. Será que isso tem como acontecer, Tupinha? Tuzinho no Fluxo? Ah, tu tem umas coisas novas no jogo, chat? Hoje o jogo está, hum, cancerinha. Como é que está? Manda no chat aí, mano. Contrata o Tourzinho para jogar com... Por que todo mundo está dando contrato o Tour para jogar com o Bac, mano? Tem muita gente falando isso aqui na live, no chat aí, mano. O que está todo mundo? O que aconteceu? Às vezes eu fico por fora do cenário, o que está acontecendo. E eu não entendo. Mas por que está todo mundo flodando isso? Contrata o Tour para jogar com o Bac. O que está acontecendo aí, chat? Me explica aí alguém, se vocês puderem, meus queridos. Já o Nacho, Tupinha, abandonou a carreira de streamer. O mesmo desabafou nas suas redes sociais. Diz que está bastante triste com todos os ocorridos. E não vai mais fazer lives, Tupinha. Possivelmente vai focar na carreira do competitivo ou algo parecido. Não só o Jota, mas também o Buchecha, esses dias que passaram, ficaram tristes, Tupinha. Meio que crise de ansiedade, eu poderia estar dizendo isso aí, hein? E também o Buchecha desabafou ontem na sua live. Já vim de alguns dias ruins, né? Já vim a vinda aí de alguns dias ruins. E, mano, é normal de qualquer ser humano. Vocês me veem aqui alegre, mas tem dia que você não está bem, mano. E é isso. Não é drama, não é nada. É, mano. Você não está bem fo... É isso. Se você não está bem, você tem o seu momento de tristeza, tá ligado? E ontem, mano, eu sentei na frente do PC, organizei a live, mano, que não consegui abrir. Eu não estava me sentindo bem, disse, mano, não adianta eu abrir a live mal, né? Não vou abrir a live se eu não estou bem. Então eu não abri ontem, porque ele não fui esvaziar a mente, fui, sei lá, pensar em outra coisa. Viver. E ultimamente eu não tenho vivido, sabe? Mano, eu faço live, vou ver minhas redes sociais, durmo, acordo para fazer live de novo. Então eu não estou tendo vida social e isso aí tem me prejudicado muito. Porém, estamos em uma luta constante, né? Uma luta constante aí e foi isso, tá? Eu tive meu momento, todo mundo... Não é depressão, não é nada. Só foi um momento que eu fiquei mal. Estava me sentindo bem e resolvi tirar um dia para mim. CT para os emuladores. Eu também, rapaziada. E vai sair, viu? Vai sair, mano. Vai sair. Vai sair o CT. Eu estou aprendendo a dirigir isso aqui, mano. CT é centro de treinamento, rapaziada. Nós vamos fazer, tipo, um... Nós vamos pegar uma salona que tem lá na casa e transformar, tipo, num CT para geral poder jogar na mesma sala, tá ligado? Estamos tentando já fazer o projeto e tal. A gente só não fez porque... A gente estava indo atrás, né, mano? O da grana, os patrocinador, equipamento. O PC está muito caro. Então é difícil de achar a placa de vídeo. O primeiro projeto que a gente fez ficou um pouco carinho. Vamos ser sinceros que ficou acima do orçamento. Já o Pires Tropinha disse que foi desbanido. É isso. Já o Igor X Tropinha fez um desabafo e disse que está pegando bastante gente cheatada em 4v4. Não aguenta mais. Escreveu muito. Eu estou apenas resumindo para vocês. E ele disse cada vez mais que não deve se dar hyper a gente que usa esse tipo de coisa, né, tipo de cheat, complicado. Nós não é time de hype não, nós é time de bala, mano. Vai jogar e vai rushar mesmo. Pode ser quem for, mano. Pode ser loud, pode ser fluxo, pode ser fake. Pode ser quem for, não vai rushar, mano. Nós é time assim, mano. Agora pega o cabum lá e vai lá em cima. Duas brettes aqui. Não é pra nada, mano. Se o Free Fire é coisa de louco, né, mano? É, tipo, não sei por que essa garota tem moral ainda, mano. Ainda falando sobre o CPN, o Serol também falou sobre as dificuldades de transmitir toda a telagem da, do campeonato, né, da CPN. Meu Jonas, é nóis, moleque. Valeu, o Luiz Gabriel. Chate, outro eu fui lá na, na Copa Nobru lá, mano. Dá uma moralzinha pro Nobru lá. Ah, mano, dá uma moralzinha pro Nobru lá. Mano, o pau quebrou, mano. Porque, tipo assim, bagulho de, de transmissão, de live, essas paradas, é muito complicado, mano. Por que que é complicado? Porque, normalmente, meu parceiro, a, tipo assim, como que eu vou explicar, mano? É muita gente. Quando você vai fazer uma sala pro pessoal telar, chat, pra poder, pra poder telar mesmo, pra ter o pessoal ali cuidando da parada e tal, fazendo o, ah, faltar um likezão pra 40 mil, já pro pessoal poder coisar, meu mano. Sua batalha, seu estilo. Fica quase 20 pessoas. Cada um na, na, numa telagem ali, tá ligado, por trás. Então, quando, numa sala da merda, os caras tem que sair da sala, tem que coisar, tem que procurar ali, tem que ver o que que aconteceu, tem que tá todo mundo, tem que passar o ID pra todo mundo, se é pra todo mundo demorar pra cacete, meu mano. E nisso, quem tá em casa esperando? Tu sabe me dizer? Quem que tá em casa esperando? Boa Leal, sou nervosão, que é muito nervoso. Sabe quem é que é muito nervoso em casa, que fica vendo a live? E você sabe por que a Los Grandes não ganhou o título da CPN? Eu mostro pra vocês. Hudson, zica e zica, meu parceiro. Mano, a Elite tá disputando os títulos tudo, véi. Mano, Moreno encaixou na Elite, igual o Guizinho encaixou na faz-up, viado. Tá bom, mano. Tá bom ainda, tá ligado? 50 pontinhos na frente ainda dá pra buscar. Nobreu também desabafou sobre o campo. Por que deu tanto bug na CPN? Tanto bug na CPN não, no jogo, né, mano? Na CPN não teve bug nenhum, não, meu querido. Na CPN teve, no máximo, um atraso, pela minha parte. E aí, apelou, foi cancelado? Pô, tentaram, tentaram, né? Mas o homem é chato, cês tá ligado? É difícil cancelar o homem. Valeu, Tace, oito... Os prêmios do camp já foram entregues? Meu parceiro, por enquanto, só o troféu, mano. Não é assim, ganhou, entregou, tá ligado? Tem, 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 tipo, tudo um processo, mano. Quem vai receber a grana tem que emitir uma nota, tem não sei o que e tal. O pessoal acha que tudo é... Vai virar um morango, né, rapaziada? A gente ganha salve? Com certeza. E o usuário Topinha comentava sobre as regras da CPN. Remake, tava lá 4.7. Problemas de instabilidade nos servidores do jogo para 10 ou mais participantes. Se 10 ou mais participantes forem desconectados ao mesmo tempo. E ele cita que caíram 9 jogadores. Portanto, não cabe a regra. Então, o Renato, o manager da PEN, veio e falou o Topinha. A questão é que, com um jogador desconectado, mesmo sendo erro do jogo, a partida é, sim, refeita dependente da situação. E tá certo. Todo mundo quer jogar com 48 no mapa. Como eu falei no texto, faltou sensibilidade para a situação de 6 times. Sendo que, em outras, eles refazem. O print das regras pouco importa, já que ela nunca foi seguida à risca. Justamente para termos um campeonato melhor. Se não, teríamos muito mais partidas com 46 jogadores de início em todos os campeonatos. por aí. E foi meu último comentário sobre a situação. Bora que bora. Finalizou o RNT. É isso. Acho que esse assunto aí também não vai ser mais citado pelo cenário em si, de forma geral. Já na NFA, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na CPN. O BAC foi eliminado. Olha esse monte de gelo. E tem lança ali, hein? Na mão da Imperial tem lança, Samucão. Bora lá. O BAC foi eliminado. Rapaz, não foi abate, não. Não foi abate. Olha o GLZ. Olha o GLZ. GLZ de Iglan. Oxe. Errou. O jogador pulou na frente dele. Ah, não aceitou a minha. Ah, binguei. Vamos lá. E aí, logo em seguida, rolaram esses tweets. Olha só. Saiu na página do FreeFuzz News, tá bom? Preste atenção. O BAC disse. Qualquer falecida do nada, kkkkk. Então o Nobru meteu essa. Pede pra voltar a queda, irmão. Isso na NFA. E quem apareceu, ele mesmo. Fala em Dapen. Tem que pedir mesmo pra passar em primeiro nas classificatórias. Respondeu farpando o tropinho de volta, hein? Análise. E esse foi o resultado, tá bom, da tabela do dia da sexta-feira. Olha só. As melhores equipes, Crias, Dolas e Deuses foram as equipes que mais pontuaram. Perdiu um salto na tabela enorme. Conforme você está vendo agora na tabela geral. Mesmo ocupa a quarta colocação. Primeiro lugar, ainda a NSE. Disparada. Com seis quedas a menos. Depois, Dolas e Noise, tá bom? Primeiro, segundo e terceiro. E aí tá o outro lado da tabela geral, tá bom? O Bakke gostou. Disse, diazinho bom. Só bora. O Splash deu aquela farpada, meu parceiro. Aquele churrasquinho com os Crias hoje. Colocou a foto do Avenger e olha só o que tá escrito no churrasco. Laude. Aquela farpinha aí, tropinha. Tu disse um dia bom. Disse também que teve várias mudanças e agora está jogando de terceiro homem e nunca tinha jogado antes. E agora é acostumar com a sua nova função. Nobru falou sobre os vazamentos dos salários que ele recebe na Twitch. É verdade ou não? Nobru, e aquelas paradas que vazou sobre o contrato? Tropa, mano. Eu vi isso aí, tá ligado? Tipo, bagulho de salário lá, rapaz, não sei o que. Mano, tem muita coisa ali que tá errado, tá ligado? Muita coisa que tá errado ali, tropa. E o Tuzinho, o que é que ele tem a esconder sobre o Bakke? Por que ele não falou, tropinha? Preste atenção aí. Isso foi na live do dia da final da CPN. Tem que mover esse tape aí, calma aí. Eu mando a B.C. pra ele. E aí, sem copa no Bru. Eu não tenho também. Vou ter que... Vou ter que espancar esse magrelão, véi. Ai, eu ia falar que o Tuzinho ia dar merda. Ai, magrelão! Magrelão do céu! Tu ia se machucar. Mas eu vou ficar quieto. Vou ter que comentar, véi. Ai, véi. Ai! Ia dar uma merda. Caraca, que longe desse moleque ruim, véi. Doente do cara. Tá bom, cara, fundador. Ai, véi. Também que esse cara é um horrível, véi. Que longe desse cara, véi. Se eu falo, se eu falo que eu ia falar, ia dar uma merda. Caraca, garoto do céu. Ainda bem que eu fiquei quieto. Ainda bem que eu fiquei quieto. Ainda bem que eu fiquei quieto. Fala, fala. É o cara... Vai dar uma merda no cenário. O que que aconteceu, véi? Opa! O que que aconteceu? Sei lá. E olha só o tropinho que vazaram no chat da personalizada do treino, meu parceiro. O Bach expulsava o Frost da cauda. Noize? Bem, preste atenção no chat aí. É o K9 o dono do treino, eu falo lá. Eu não sei quem criou, não. Quem criou aí, véi. Ei, rapaziada, quer dar mais live? Nem já não, mano. Não vai, não, pô. Não vai, não. Não vai, não, não. Deixa eu ver. Opa, 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 opa. Eita, tropinha, eita, papai. Fapas aqui, tá? O que foi? Fak falou sim pro Frost que o Bach expulsava ele na cauda. Pega. Quem, quem, quem? Fak falou pro Frost. Nem participou. Expulsava sim. Olha os caras colocando na roupa. Não tá meu. Amanhã no Radiativo. Pô, 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 pô. Segue, hein, filha. Por que que o Fak falou pra ele? O Fak falou que o Bach expulsava ele na cauda quando ele era coach da noise. Não, mas antes disso, será? Tá zoando de NFA aqui, pô. Ele é influenciador aí, Sérgio. Não vai jogar na mão. Faga na vida? Não tem não, ó. Bafa, bafa, né, família? Eita, papai. Tá pegando fogo, tá? O cara falou no chat. Nem abre esse chat em live não, viado. Meu diário. Night Ghost. Os faixa. And Samurai. Apenas mobile, tá bom? Se você quiser participar, vou deixar deixando o link na descrição. Garanta já a sua vaga. Valeu! E no vídeo de hoje, você vai ver. Tá com a visão, se não tá� com a informação, los pares de quem tu faz um milhão, pra não me ver na televisão, quem vai clicar.